É um ciclo para a temporada, é sempre bom começar ganhando, a gente está colocando aos poucos o que o professor está pedindo em prática e a vitória é importante para o grupo, dar confiança e dar seguimento no trabalho. Primeiro amistoso, já deu para ser um curso de entrosamento? Sim, a gente está aos poucos entrosando, a nossa equipe é uma equipe jovem, uma equipe nova, que aos poucos está fazendo um bom trabalho, acho que a gente tem tudo para dar certo nessa temporada. Fala um pouquinho, como foi esse teu gol? Então, recebi a bola do Rafael, um lançamento, veio na medida, peguei de primeira ali, tive a felicidade de fazer o gol. Como é que está a tua expectativa para a estrela do campeonato? A expectativa é lá em cima, a gente vem fazendo um trabalho bom, como eu falei, a nossa equipe é jovem, é uma equipe boa, então a gente seguir trabalhando firme, para quando chegar na estrela está todo mundo 100%.